Boa noite a gente vai na Lapa Tendo lugar lindo, de sódio do Rio de Janeiro Foi na Lapa, foi na Lapa Que madame satã capabababra, brigando, sopocava, foi na Lapa Foi na Lapa, foi na Lapa Uma nunca chegada, uma nunca lá que ia amando, se descartava, foi na Lapa Foi na Lapa, foi na Lapa A polícia chegou, a polícia apanhava, a polícia aplicava, foi na Lapa Foi na Lapa, foi na Lapa A navalha cortando, caboclo secando, foi na Lapa Foi na Lapa, foi na Lapa Esse da malandrada, da capoeira, foi no mapa Foi na Lapa, foi na Lapa E o cara de banda, capoeira de cima, foi na Lapa, foi na Lapa Foi na Lapa, foi na Lapa O que mais deve chacar com a capoeira, pegando o soco, foi na Lapa Foi na Lapa, foi na Lapa